Café tem que ser quente, chá tem que ser morno Homem tem que dar valor a sua mulher pra não levar a fama de cor Chama boy Simbó Eu sei Que agora Depois do que eu falei Vai me mandar embora Mas saiba que eu vou te levar no coração Guarda pra mim A nossa história de paixão É bom lembrar Não vá perder o sono com meu cheiro Pra não ficar sofrendo outra vez É bom lembrar Que você também tem Mas saiba que eu te amei sem preconceito Você é tudo que eu sempre sonhei Eu sei Que agora Depois do que eu falei Vai me mandar embora Mas saiba que eu vou te levar no coração Guarda pra mim A nossa história de paixão É bom lembrar Não vá perder o sono com meu cheiro Pra não ficar sofrendo outra vez É bom lembrar É bom lembrar Que você também tem Mas saiba que eu te amei sem preconceito Você é tudo que eu sempre sonhei E aí, minha gente Prazer imenso estar aqui, né? Riacho da onça Agradecer o prefeito André Andrade Primeira-dama Cátia Andrade Serginho Toninho César Vereador Paulo André Mário Ó Surgia boates que eu não vinha hoje Mas a gente cumpre com o nosso trabalho, viu? A gente vem Pode ser a pé Mas a gente chega Pode atrasar o que for Mas a gente chega, meu filho Vamos tomar cachaça agora? E aí, minha gente Prazer imenso estar aqui, né? Riacho da onça Agradecer o prefeito André Andrade Primeira-dama Cátia Andrade Serginho Toninho César Vereador Paulo André Mário Ó Surgia boates que eu não vinha hoje Mas a gente cumpre com o nosso trabalho, viu? A gente vem Pode ser a pé Mas a gente chega Pode atrasar o que for Mas a gente chega, meu filho Vamos tomar cachaça agora? Vamos tomar cachaça agora? Chama o que for Chama a boy Chama a boy Chama a boy Chama a boy Barteira gravações Acho que estou amando pela primeira vez Meu olhar trompado, mas no seu fixei Sente algo muito lindo Mexeu comigo, sente algo muito lindo Amigos e baladas, tudo isso deixei Pra sair de casa sem você não vai ser Sente algo muito lindo Eu quero ver a galera que é fã do boizinho cantando bem alto Cie! Cie! Vem cá me amar, vou te beijar E se isso tudo vai durar, eu não sei Por toda minha vida por você procurei Eu me perdi, mas hoje eu te encontrei Sente algo muito lindo Mexeu comigo, sente algo muito lindo O vento que te trouxe eu ainda não sei Mas morava nos sonhos que um dia eu sonhei Sente algo muito lindo Mexeu comigo, sente algo muito lindo Se é amor É amor Não sei, mas me levou ao paraíso Fazer amor E se isso tudo vai durar E se isso tudo vai durar Se vai durar, eu não sei Se vai durar, eu não sei Solta meu filho Pra que brigar Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se a gente sabe que na hora cá Você desfaz as malas E tudo volta pro lugar Limpe esse gosto Engana o choro Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos ova Que a gente faz amor a noite toda Emanuel Moussakis Limpe esse gosto Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Apaga a luz e vem deitar E você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos ova E a gente faz amor e menos ova E a gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba Que o resultado é mais amor A música que mais estourou em todo o Brasil Boa e solta Simbora meu filho Simbora meu filho Alguém me falou Alguém me falou não quis acreditar Você tá brincando com outro E menos de vez ocupou meu lugar Foi beijando outras bocas Foz de mim se eu te encontrar Devo de peito maluca Te amo demais Não posso negar Só eu sei quando é difícil Tô arrastando meu chifre Me chama Vindo esmordão Na zona pra você ligar Você já virou meu vício Não controla o meu coração Se não vale nada Mas quero te amar É só você Que eu pego meu cálculo Na sua casa E a gente se acaba É só você Que eu esqueço tudo Me entrego tudo E a raiva acaba Alguém me falou não quis acreditar Você tá brincando com outro E menos de vez eu vou Foz de mim se eu te encontrar Devo de ver tu maluca Te amo demais Não posso negar Só eu sei quando é difícil Tô arrastando meu chifre Me chama Vindo esmordão Casando pra você ligar Você já virou meu vício Não controla o meu coração Se não vale nada Mas quero te amar É só você É só você Que eu esqueço tudo Me entrego tudo E a raiva acaba É só você Me chama É só você Que eu esqueço tudo Me entrego tudo E a raiva acaba Chama Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro E se adiantou alguma coisa Procurar um alívio passageiro Beijar umas quatro Cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijo E aí lembrou de mim Não teve jeito E aí lembrou de mim Um Dois Três Beijou Beijou Entrou Saber se alguém tem feito Que você tanto espera E aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for uma escolha certa Porque se alguém tem feito O baicinho Bateira, gravações E aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procurar um alívio passageiro Beijar umas cinquenta ou cem bocas Com beijos que não tem gosto de beijo E aí lembrou de mim Não teve jeito E aí lembrou de mim Não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Saber se alguém tem feito Que você tanto espera E aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for uma escolha certa Porque se alguém tem feito Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou Com o mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar Aonde ela 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 Quando o beijo não Me arrepiou Quando o abraço dela Não encaixou O erro dela É não ser você Ela quase Ficou Entre você E eu Pra te contar A distância do quase É te pedir volta Se Deus fez outra de você Ele não vai deixar descer Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase entendeu E pra te contar a distância do quase É te pedir volta daqui até Martim Se Deus fez outra de você Ele não vai deixar descer Se Deus fez outra de você Ele não vai deixar descer É uma minha e outra Galera, vocês pais aí Vocês mães aí Dessas crianças aí Cuidado pra não tá botando muita criança Perto do fogo aí Pra não pegar nas crianças aí Por favor As crianças não Se afastem um pouco aqui do negócio Pra não pegar na cara de vocês Ou na mão de vocês, viu Cuidado aí, viu Solta meu filho 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 Teve um novo álcool Batera gravações Pra que brigar Se a gente nunca larga mesmo Pra que tudo desse desespero Se a gente sabe que na hora cá Você desfaz as malas e tudo volta pro lugar Limpe esse gosto Engala o choro Apaga a luz Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa E a gente faz amor a noite toda E o melhor que a gente faz é se amar E o melhor que a gente faz é se amar E o melhor que a gente faz é se amar Limpe esse gosto Apaga a luz e vem deitar Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar E você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa E a gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba Que o resultado é mais amor A música que mais estourou em todo o Brasil Boys, solta Matéria, gravações Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Pois a que se faz, a que se paga Ela foi influenciada por causa de um amor E já agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tá de espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo, baby, alho Oi, nego Tudo bem contigo? Tudo bem? Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido? Eu nunca te traí Ela nunca pôde, estava aqui Quando ele se falou da lanche aqui Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei Onde que eu errei? Sou ingrata Pensando bem, vocês se merecem Pois a que se faz, a que se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo, baby, alho Oi, nego Tudo bem contigo? Tudo bem? Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido? Se traí Eu nunca te traí Aquela pouca coisa estava aqui Quando ele se falou da lanche aqui Tanto que eu te dei Mas onde que eu errei? Chama-me meu filho! Eu era vó makes for me Que ai Para ser Que te Que ai Que 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 Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância Assista o tempo passar Tento me dispersar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo A outra só vem sem você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nestas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nestas horas Eu nem digo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Bateia da gravação Metade do meu coração Só quer te ver de novo A outra só vem sem você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nestas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nestas horas E nestas horas Eu nem digo pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você De você De você Se já estamos misturando A gente da risada Se você já tem a copiada Minha chave O que eu tô pensando Eu quero acordar do seu lado Toda manhã Ouvir seu bom dia O café que não assando Escope essa gente Correndo no quintal Bateia da gravações Eu quero nós Eu quero nós dois bem juntinhos Vem cala e crochê Se você já tem a copiada Se você já tem a copiada Minha chave O que eu tô pensando Eu quero acordar do seu lado Ouvir seu bom dia Duas cópias da gente Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Vem cala e crochê Bateia da gravações Teve um na paz O boizinho Diretamente era Caju Sergipe Simbora Alô Eu tô ligando Só pra te dizer Que eu tô dando Queixa de você Tô na delegacia E o policia Disse que seu caso Roupar no coração É caso sério Sua sentença É viver na mesma Já que nós dois Estamos sendo acusados De adultério Você deixa esse cara Eu largo essa mulher E a gente vai viver a vida Sinta a satisfação Da nossa relação Condenados a viver Compartilhando Quem tiver fé em Deus Levando a mãozinha pra cima Levando a mãozinha pra cima Chega pro lado e pro alto E canta Chegaacepo Que é o boicinho da Alô, eu tô ligando só pra ti Que eu tô dando queixadinho Roubar um coração é caso sério Sua sentença é viver Já que nós dois estamos sendo acusados de adultério Você deixa esse cara E a gente vai viver a vida Sem dar satisfação da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Na terra Oh, 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 oh Oh, oh, oh Nós somos bagunçados e repém desse pecado Revante desse meu coração E é o boicinho Chama o boicinho Solta o meu fim, solta o meu fim Batera gravações Hoje foi tudo bem Só um pouco cansativo Dia duro no trabalho que acabou comigo Tô aqui com os pés pra cima pronto pra dormir A saudade de você visitar frequente Que nem a sua tia chata que irritava a gente A saudade da gente Tirando isso Tô com essa tia chata que eu tô dando conta A Julinha tá bancada A Julinha tá bancada e o peito só é pronta E o que falta pra nunca deixar que tenha conta Falando nisso Teve um meio livro que você pediu pra eu Abriam a CV Naquela parte onde diz Negócio massa da porra Como é que tá aí? De você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando os anjos, bom Mas de você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada E aí de cima fala alto Que eu preciso ouvir Como é que tá? Tirando isso No lugar sem pé que eu tô dando conta A Julinha tava querendo ver E o que faltava nunca deixar que tenha conta Falando nisso Teve um meio livro que você pediu pra eu ler Só na página 70 eu entendi você Naquela parte onde diz O amor é fogo que há de ser se vê Como é que tá aí? De você faz tempo que não ouço nada Sei que agora deve estar impressionando os anjos, bom Mas de você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada E aí de cima fala alto que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Mais uma vez agradecer meu prefeito André Andrade Primeira Dama, Cátia Andrade, Sérgio, Toninho, César, Vereador, Paulo, tamo junto André Mário O nome da música que eu vou cantar pra vocês agora se chama Cópia de Você Espero que vocês já tenham escutado essa música Ainda hoje temos trecho Sobe agora Pensa na canseira que vai dar Procurar uma boca similar A sua O corpo compatível que compara aos carros Tem que me arrumar, entrar no carro e passar pra buscar Alguém que conheci no mapa e perde um relacionamento É isso que seu áudio está dizendo E não me dá Caçando umas bocas até altas horas Zoando em outras camas nada a ver Atrás de uma troca de você Não me dá Batera gravações Caçando umas bocas até Suando em outras camas nada a ver Atrás de uma troca Tem que me arrumar, entrar no carro e passar pra buscar Alguém que conheci no mapa e perde um relacionamento É isso que seu áudio está dizendo Não Não Caçando umas bocas até Suando em outras camas nada a ver Atrás de uma cópia de você Esse trabalho te conhece no mapa e perde um relacionamento Suando em outras camas nada a ver Suando em outras camas nada a ver Atrás de uma cópia de você Vamos aproveitar aqui Eu quero fazer um vídeo com a galera aqui do Giasco da Onça Eu quero fazer um abraço aqui pra postar no meu Instagram agora Galera do Fluxo do Sluxo Queria pedir um favor aqui pra vocês Eu queria que vocês ligassem o flash de telefone de vocês aqui Pra gente fazer um vídeo maravilhoso aqui Fazer o fluxo do Sluxo Graças a Deus hoje deu certo Esse show maravilhoso Espero que vocês tenham gostado Viu? Levanta a mãozinha pra cima Que tiver fé em Deus Levanta a mãozinha pra cima Levanta a mãozinha pra cima Joga pro lado e pro outro Joga pro lado e pro outro Um, dois Um, dois, três Vai Não me dá 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 Caçando umas bocas até Não me dá Suando em outras camas nada a ver Quem gostou faz barulho beber O nome da música é pele na pele meu filho solta Teve um compás Meu prefeito André Andrade Falou, Cádio Andrade Simbora, querido Não precisa confessar O teu corpo fala o que tu aprende Porque pele na pele é coisa diferente Você tenta amar Se me evitar a gente Você disfarça a mãe Esconde sentimento Mas sei que tenho de ano Porque sua boca cola tá na minha É tão natural Conexão tão foda Que essa nossa transa Fica surreal Enquanto você mente pra cidade toda Que já me esqueceu O teu corpo desmente quando tá na cama Em cima do meu Nem se eu Nem se eu mate o teu Porque pele na pele é coisa diferente Você tenta amar Se me evitar a gente Você disfarça a mãe Esconde sentimento Mas sei que tenho de ano Porque sua boca cola tá na minha É tão natural Conexão tão foda Que essa nossa transa Fica surreal Enquanto você mente pra cidade toda Que já me esqueceu O teu corpo desmente quando tá na cama Em cima do meu Em cima do meu Batera, gravações Chama o boy abertório Novo de voz e o sol do meu filho O de cabelo preto De chapéu e bota Outro jeitinho que o vaqueiro gosta Diferenciado E se quer mulher Foga e vaquejada Dança fora do maté Oh, maravilhosa Bonita e cheirosa Oh, boca gostosa Oh, maravilhosa Oh, boca gostosa Chama o boy Chama o boy Chama o boy Chama o boy Oi, cabelo preto De chapéu e bota Outro jeitinho que o vaqueiro Diferenciado Corre paquejada Dança fora do maté Oh, maravilhosa Bonita e cheirosa Oh, boca gostosa Batera, gravações Oh, maravilhosa Oh, maravilhosa Bonita e cheirosa Bonita e cheirosa Oh, maravilhosa Bonita e cheirosa Eu dou pra meu vaqueiro Se apaixonar Em nome do meu prefeito Neto Andrade Estado Batera, gravações Um casal do gato Curtido de coma Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Feliz E nunca serão felizes E nunca serão felizes Com toda a sensação de me escolher errado Quem tá do meu lado Todo casal que o velho bebe junto Tudo tem assunto Tá feliz Beijado em língua E a gente só briga Briga, briga Briga, briga Nós somos dois tristes Felizes Tô com a sensação Quanto mais eu saio Desconheço gente Isso fica mais claro Todo casal E a gente só briga E a gente só briga Briga, briga Briga, briga Tô com a sensação De que escolhi errado Quem tá do meu lado Todo casal Todo casal E a gente só briga Briga, briga Briga, briga Pra mim já deu Sobe Batera gravações E para com isso Lembra que a gente convidou Quando briga Outros faz as paz Quando altera Pois o outro Dá um anticovarde Seguro dia Que desgasta Gente Tem uma porra Nada de gente Que botando pilha Querendo acabar Com o nosso relacionamento Mas toma cuidado Com essas falsas entregas E para e pensar direito E lembra dos baguengues Que a gente já passou E põe na balança O que a gente conquistou Para e pensar direito A gente junto é um casal Por isso Por isso Que a gente incomoda E para com isso Lembra que a gente convidou Quando briga Outros faz as paz Quando altera a voz Seguro dia Que desgasta Gente Tem uma porra Nada de gente Querendo acabar Com o nosso relacionamento Mas toma cuidado Baixinho boy Baixinho boy Vê esse povo maravilhoso Te acho da onça Solta o bala Para e pensar direito E lembra dos baguengues Que a gente já passou E põe na balança O que a gente conquistou Para e pensar direito E a gente junto é um casal O que a gente conquistou Que fluxo Ainda hoje Qual é a banda Que tem ainda hoje O nome da banda Que vem depois da gente aí Vamos Mateuzinho Mateuzinho daqui a pouco Para vocês aí No fluxo dos fluxos Estamos indo Estamos indo daqui a pouco Para Piritiba Piritiba Depois Piritiba tem Solta aí boy Em frente ao espelho Eu ensaiei Conheço bem Sua timidez Já imaginei tua reação Segurando a minha mão O sorriso vai olhar pra mim E depois que eu dobrar seu coração Se existiram ou não Mas se tornaram sim Deixa sua mãe virar minha soca Quero seu irmão como um cunhado Só te peço isso Deixa sua mãe virar minha soca Quero seu irmão como um cunhado Só te peço isso Seu gesso eu vou lá atrás Batear a gravações Batear a gravações Me desculpe Vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa laca De boné pra trás Vem na rua Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala Que a senhora é brava Mas hoje eu não vou acertá-la Claro não pra casa Dona Maria Pai me desculpa na ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Pai me desculpa na ousadia E Deus me dou o jogo E Deus me desculpa na ousadia Solta a mão aí E Deus me desculpa na ousadia Batera gravações Tava tentando esquecer alguém Que eu não esqueci Tava tentando não amar alguém Que ainda amou Um amigo me falou Que viu ela passar Que viu ela passar Com outro de bolsadas Que não era eu Eu resolvi ligar E ela atendeu Só pra dizer que tem alguém melhor que eu Traz aí pra mim Um copo de uísque Saber que ela está com outro Traz aí pra mim um copo de uísque E o gelo e o amor dela de volta E não tem esse que não chora E não tem esse que não chora Então acabou No começo pareceu perfeito Mas você fez tudo do seu jeito Essa dor ficou só no meu peito Então Pois não ama com amor de um O amor pra dois é o comum Com seu erro me tornei mais um Eu quero ver só vocês aqui Simbora meu filho Pra não chorar Se me perguntar agora Chora pra quê? Chora pra quê? Eu não aguento olhar na sua cara Porque sei que a dor do amor não sana Sou pra quê? Sou pra você Sou pra você Isso os recompensam por bandido No meu amor No meu amor Batera gravações Ainda não me chame de meu Deus não Porque é assim que ela me chamava Porque é assim que ela me chamava É o apelido carioso é mais difícil Esquecer É o apelido carioso é mais difícil Amor não é segredo entre a gente E o meu amor E o meu termo é recente E você tá roubando o que ela me tirou Sei que esse sentimento é perdente E assim sem bagunçar a minha mente Vai passar um dia mas ainda não Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Uma pessoa no passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Só mais um favor Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava É o apelido carioso é mais difícil Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Eu era aquele cara que sonhava em casar Ter filhos, ter filhos Você e a mãe solteira Abandonada pelo ex-marido E a gente se encontrou Falou E o nosso bambuco E o nosso Benho se encaixou E o nosso boneco se encaixou Se ele tem o mesmo sorriso que o teu Voa, voa Deixa o mundo criticar Meus fracassos amorosos, minha fação de ti Tenho medo de viver em ti Eu já tive alguns amores, mas não tive amor E foi isso que me deixou com cor Galejado, morri de medo de se machucar o coração Galejado, pra se entregar de novo tem que escutar Que você vai me amar E a nossa saudade vai Se não for pra ser assim, me esquece Se fica é beijo pra você Que você vai me amar com força E a nossa saudade vai Se fica é beijo Estou indo embora Eu estou indo agora pra Piritiba, Bahia Depois eu tenho que descer Meu Deus do céu, tá uma correria esse São João, viu? Antes disso, eu quero agradecer a cada um de vocês Quero agradecer principalmente o meu prefeito André Adrade Por ter trazido o boizinho pra essa festa maravilhosa A Cátia Andrade, primeira dama Deus abençoe Me disseram que a gente não ia vir de jeito nenhum Mas a gente honra o nosso trabalho E eu cumpri com o meu trabalho de vir Viu? Em breve, pra não ser essa correria toda Eu gostei muito dessa cidade Em breve estarei marcando o TBT do boizinho Três horas de Devin Novaes aqui Nessa cidade Viu, meu prefeito? Depois eu vou marcar um TBT aqui de três horas aqui De show aqui, viu? Vamos marcar em breve aí Esse fluxo Estouro Mas antes, eu quero oferecer essa música pra vocês Antes de eu ir embora Alô, todo mundo do mar E desce mais uma cerveja Traz cachaça Da laranja eu faço suco Do limão, a limonada Me chame de inocente Que eu te mostro que não sabe de nada Quem manda na selva é leão Quem manda na lagoa e jacaré Quem manda no mundo é o homem Quem manda no homem é a mulher É a mulher Mais uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem Você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca E desse jeito você vai acabar com a minha vida Vai Hoje eu vou me embriagar E desse mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Tchau, beijo, fui Deus abençoe todos vocês Obrigado pelo carinho Obrigado pela luz dos luzes Meu filho Deus abençoe cada um de vocês É nóis O que eu estou te mostro 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 que você é um ver